E salve galera, salve dinossauros, beleza? Aqui quem fala é o Naelplay, sejam bem-vindos para mais um episódio de Aric Mobile galera. Então galera, se assiste o vídeo aí meu mano, se você é novo até o final, se você gostar, te convido a se inscrever aqui e fazer parte do canal, beleza meu mano? E galera aí, deixa o like mano, para nós continuar com a nossa série. A galera aí está gostando bastante da série, a gente iniciou a série ao vivo aqui no canal né, testando Aric, então a gente vai continuar com ela. Estamos aqui então com o nosso objetivo de hoje, que é domar raptor, o bicho mais chato, difícil né, quando você está no início, são dinossauros bem irritantes. E a gente vai tentar domar aí um grupo para nos proteger, porque eu quero sair dessa região com seguranças do meu lado. Então é isso, vamos lá tentar domar então, bora lá. Caraca, olha isso mano, um Baryonyx, a gente acabou encontrando um Baryonyx, tomando um banho ali o pescador né galera. Acho que eu vou tentar domar ele, está ali ó, de boa ali ó. Vamos ver, eu vou pegar aqui a bolhadeira, então tentar tocar a bolhadeira nele aqui. Nível 35, top hein. Vamos ver se a gente consegue dar o tranquilizante aqui né, eu estou com a flecha mais fraca né mano, ver se a gente consegue domar ele. Espero que não aconteça nada né galera, que dê tudo certo e que nem a guanodonte cara. Ih, apertei o botão errado aqui do volume, nossa bugou. Ih, perdi tempo, acho que ele vai se soltar mano. Vou ter que pegar a bolhadeira, calma aí, ele vai se soltar. Soltou. Está aqui a bolhadeira, errei. Nossa, eu não consigo mano. Aí, aí. Acabou a bolhadeira, tem que craftar, está craftando, demora. Craftou, beleza. Peguei aqui, vou tocar de novo. Acertei, acertei a bolhadeira nele. Cara, quase que a gente se ferrou aqui agora. A bolhadeira acabou. E eu apertei o botão de volume aqui do celular mano. Vai mulher, acertei. Cara, bugou de novo mano. Bugou de novo, olha isso. Perdi um tempão, acho que vai se soltar de novo cara. Vai cara, ficou abaixo da metade aqui a nossa saúde. Tentar deitar esse bariônico aqui, tentar domar ele. Mesmo não tendo sela né. Ih, fugiu lá para a água. Ih, caiu. Caiu na água. Cara, ainda bem que ele, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ele não toma dano né. Ele é aquático. Semi-aquático, deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele não tem oxigênio, bá. Se fosse outro dino que caísse aqui, ia morrer de... Ia morrer afogado, tá ligado. Ih, o que que é isso, cara? Uma piranha. Bom, ele come peixe, se eu não me engano. Ele come peixe, então eu tenho que pegar peixe aqui para ele. Vou pegar essa piranha aqui já. Não vou fazer a missão da piranha ainda, não fiz né. Querendo pegar a caixa de XP e domar os raptor. Se a gente conseguir domar o Baryonyx, GG. Vamos pegar o Anodonte, Baryonyx. Caraca, meu. Ah, eu acertei a piranha. Piranha caiu perto dele. Então, tenho medo de bater aqui, né. Não pode bater no dino quando ele está dormindo. Se não perde o... A efetividade, né. Que tem aí. E aí não ganha tantos pontos, né. Não fica uma doma muito boa. Então, cara, eu nem vou pegar aquela piranha. Piranha caiu muito perto dele. Se eu bater ali para farmar ela. Tenho medo de acertar o Baryonyx, tá ligado. Então, a gente vai pegar ali. O que eu vou fazer aqui? Vou botar um colchão aqui, né. Porque tem o Espino. O Espino ali perto que spawnou. Vou botar o colchão aqui. Se der ruim, a gente vai spawnar perto. Porque eu estou bem longe da minha base. Então, vou botar um colchão. Bora lá. Coletando aqui uns recursos, fibra, frutas. Uma lontra, cara. Olha isso. Uma lontra. Muito bonita, né. Acho que para domar tem que ser com peixe. Se eu não me engano. Tem que dar peixe aí para domar essa lontra. Vamos pegar algumas fibras. Que acabou, né. Eu fiz o colchão. Então, vou pegar mais fibra aqui. Vamos craftar aqui, então. Mais bolhadeiras. Estamos sem bolhadeira. E essa região tem muito raptor. E a gente está com o objetivo de domar raptor. Porém, a gente acabou Deitando um Baryonyx. Excelente, né. Para a gente que está no início. Vamos eliminar aqui esses Dilo. Porque pode dar algum problema, né. Dilo. Pode causar uma grande confusão aí, né. Estamos com roupa de couro ainda. Então, a gente está bem fraco, né. Vamos pegar aqui Dilos. Para marcar couro. A gente precisa, né. Deixa eu ver aqui, galera. Deu. Consegui, ó. Consegui craftar aqui a bolhadeira, mano. Para capturar os raptores. Estamos só com oito flash aqui de Tranquilizante. Que a gente precisa, né. Para domar os Dinos. Vou tentar domar um raptor agora. Eu estou com muita fome. Então, vou comer essas frutas aqui. Beleza. Recuperei o arco. Está recuperado, né. Estamos aí nível 23. Ganhei uma célula de raptor. Top. Mas acho que eu não vou domar nos... Não vou conseguir montar neles, né, cara. Porque... Olha o espino lá atrás. Nossa, estou com muito medo daquele espino, cara. Se ele vir para cá, já era. Aí, ó. 86%. Eu já botei peixe aqui para ele, galera. Já está domando. Olha lá o espino, cara. Vou pegar mais peixe. Vamos lá. Tem umas barracudas aqui. Muito forte. Ela quebra a perna do cara. Olha a barracuda ali, ó. Está aqui, ó. Salmão. Mega piranha. Toma. Barracuda. Onde é que eu tirei esse nome, cara? Salmão. Dente de sabre. Toma. Às vezes bugue a flecha não vai, cara. Olha o espino. Nossa, cara. Está spawnando espino aqui para caramba. Eu vou domar um espino bem bonito, cara. Porque... Olha o raptor ali, galera. Vem. Ó, já estava com a bolhadeira. Nível 75. Boa. Vamos deitar ele. Tem só oito flechas. Tranquilizante. Vamos ver se vai dar certo, né, cara? Oito flechas. É para deitar esse raptor aqui, hein? Vamos ver. Boa. Deitamos o raptor, cara. Estamos então com o Baryonyx. Aí, apertei de novo, cara. O botão fica muito próximo aqui, né? Ó, o Baryonyx está aqui, ó. Ih, acabou o peixe. Coloquei mais 33. Está demorando para caramba. Está demorando bastante. Ainda bem que... O topor do Baryonyx demora para descer, então. Está tranquilo. O Baryonyx é bem fácil de domar. Raptor... Olha ali, cara. Espanou um espino, mano. Nossa senhora. Caraca, doido. Agora eu fiquei com medo. Cara, eu acho que eu vou domar só o Baryonyx. Eu vou largar fora daqui. Não, ele vai acabar morrendo, né? Nível 35, bem fraco. Mas é só para... Nós ter um Dino aqui para carregar recursos e proteger, né? Temos Iguanodonte, né? Se você não assistiu o vídeo... A gente domou o Iguanodonte. Acho que é o episódio 3. Esse aqui já é o episódio 4, galera. Assiste lá para acompanhar a série, mano. Aí, ó. Peguei a piranha. Não vai para lá. Vem para cá. Quase que acertei nele. Vou botar mais um pouco de peixe. Ele comeu muito peixe, o Baryonyx. Ele não come carne... Carne normal. Ele come só peixe, cara. Tamanho do Espino lá, galera. Tem dois Espino. Tem aquele ali que spawnou agora. E tem outro ali para o outro lado, cara. É o lugar dos Espinosauros aí aqui. Deixa eu ver aqui, hein? Eu nem estou desbloqueando o Sela, galera. Sela o cara pega aqui nos I-Drop. Nossa. Eu pensei que era um Teresina igual a Iguanodonte. Ele tem uma saúde boa, cara. Vai ganhar mais... Mais seis níveis. Vai bater nele, cara. Ah, tá bom. Nível 41. 792 de vida. Ah, tá bom, galera, né? Vou botar o Apito aqui, né? Para ele seguir a gente. Está no neutro. Ah, tá bom, galera. Melhor que nada, né? Para iniciante, né? O Baryonyx. O cara é de mal. E tem algum que está me atacando aqui. A piranha. Aí. Boa. Bom, agora eu não sei se eu vou tomar o Raptor. Estamos aí com o Baryonyx. Meio bonitão ele. Olha aí, ó. Vou botar aqui para vocês. Começar a comparar os Dinos do Ark com os Dinos do The Course in the Iron, cara. Comparar um jogo com o outro. Só para nós ver. Olha aí, ó. O Baryonyx. Bem bacana, né? Deixa eu ver aqui. Tirar uma print, galera. Tiremos aí a printzinha. Bem top. Top dos top. Beleza. Vamos ver o nosso Raptor. Vamos lá. Esse Mega Neuro aqui, cara. O Raptor está aqui, ó. É o objetivo é o mesmo, cara. É deixar o efeito do tranquilizante aí, né? Como tem Mega Neuro aqui, né, cara? Bastante. Vou fazer uma roupa de pitina depois, hein? Beleza. Vamos ver aqui. Carne a gente tem. Está descendo a fome. Está em 200 já, né? Ah, vai ser barbado, cara. Só esperar fazer efeito. Nível 75, né? Só deixar o tranquilizante fazer efeito, galera. Enquanto isso, ele está aí, ó. Vamos esperar. É mais rápido se tu tiver a Kibble, né? Descer um pouquinho da fome, um pouquinho. Tu dá ali a Kibble e deu. E é mais rápido ainda, né? Como a gente está, né? No início. Esse é o modo de domar. Parasauro. Agora eu vou botar aqui, ó. Alvo. Ataca, Baryonyx. Olha aí, ó. Ele dá tipo um soco para baixo, né, cara? Ele não usa a boca. Agora usou, ó. E parmou. Top. Sensacional, galera. Deixa o like aí. Se você gostou dessa doma. A gente vai tomar agora um Raptor. Nossas primeiras domas aqui, né? No episódio 4, esse aqui. Que vai sair aí no canal para vocês verem, mano. E... Acho que o primeiro foi o Guanodonte. O terceiro. Então acompanha a série aí para você entender mais ou menos a nossa jornada. A gente iniciou esse jogo Ark em live no canal. Assiste lá para vocês verem, mano. E agora a gente está aqui em série. Testando e jogando, né? Vamos ver até onde o Ark vai aqui funcionando. Se ele vai travar. Como é que vai se comportar. Começa a fazer caso. Eu dou uma agenda. É sempre assim, né? Começa a travar. Então estamos testando ao mesmo tempo e fazendo a série. Então... Está aí, ó. O Barionix. Esperando o Raptor agora, né? Para mim está mostrando que passou bem mais do tempo de vídeo que eu gravo. Então... Está quase. Esperar só mais um pouco, cara. Ele está quase acordando aqui, mano. Não dá. Tomara que ele não acorde. É 92, né? 92. Nível 75. É, galera. Não é fácil domar desse jeito aqui, né? Demora bastante. Provavelmente vai ter alguns cortes aí para vocês. Porque para mim está mostrando aqui. Que... Faz horas que está gravando, cara. Vai dar bastante tempo isso aqui. Eu vou ter que cortar, galera. Vou ter que cortar. Olha só. Apareceu um espino ali atrás da pedra. E esse bicho não doma nunca para eu me cair fora daqui. Eu estou com muito medo. Porque... O Barionix não é tão forte assim, né? E aquilo ali é um espinossauro, né, cara? É... O espino aqui é bem forte. Muito forte, mano. Tem que tomar cuidado. Estou com medo. O meu Barionix está bem ali, cara. Ele está dormindo. Ele está parado ali. Mas... Se passar algum bicho correndo, ele caçar. Vai, fio. Doma. Por favor. Vai, cara. Doma. Nível... Nível 104, cara. Nível 104. Vem o Barionix. Chamar o Barionix aqui. Vamos embora, galera. Deixa eu pegar aqui. É... Botei uma carne para mim. Aqui está com fome, né, cara? Estava com fome. É isso ali, ó. Está ali o espino. Deixei a minha cama aí. Vou vir para cá de novo. Domar mais dois raptor. Ih, tem um raptor bem ali. Vai me enxergar. Ai, ai, ai. Lá vem o bicho. Então, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima. Ih, travou aqui, cara. Não saiu a bolhadeira, mano. Me ajuda. Não. Caraca, mano. Então é isso, galera. Está difícil aqui, mano. Eu vou ter que voltar para a base. E a gente se vê aí no próximo episódio. Ver se a gente sobreviveu ou não. E aí, e aí. Então, fui. E aí, e aí.